MÚSICA 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 Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fazendinha aí Tá muito legal Quem tá jogando aí galera Deixa nos comentários aí Qual o personagem que você mais gosta né A vaquinha, a mumu A galinha cocoricó Beleza? É o seguinte Eu entrei aqui agora Ó Da hora hein Mostrar algumas coisas aqui Algumas dicas também tá E pra você que tá querendo aí participar Galera Do grupo do WhatsApp É só entrar aí Na descrição vai ter o link tá Para o grupo do WhatsApp Aqui agora a gente teve a corrida da vizinhança Olha o tanto de prêmio E aí mano Conseguiram bastante prêmios aí? Você precisa resgatar as recompensas tá Beleza? Vamos ver isso daqui agora O que que eu vou escolher galera? Ó Esse aqui Esse Esse negocinho É pra liberar Se eu não me engano O terreno Tá vendo quando a gente clica em algumas partes Aqui ó O terreno deve estar conectado A fazenda Pelo que eu entendi É pra isso Esse trenzinho serve Tá Então vamos selecionar esse É E agora Esse martelinho é chato hein galera Eu vou escolher um martelinho Qual que vocês escolheriam? Eu vou escolher um martelinho Mais chato de fazer TNT Tá Esse aqui é chatinho TNT pra estar farmando ali nas cavernas Né Esse aqui é fácil de fazer Eu vou pegar TNT Tá Ó E esse aqui O queijinho O queijinho faz com que um Faz assim né Aqui também E agora Picareta na caverna Aqui faz com Leite de cabra né Leite de cabra Leite Essa daqui Esse Caraca mano É muito prêmio galera Beleza E agora Essa daqui A gente consegue Vou pegar essa daqui São 10 recompensas aí Você pode estar utilizando 5 diamantes Aí né galera Pra poder estar Atualizando aí As recompensas Essa aqui foi a corrida Da vizinhança Então eles disputou Entre si né Beleza Não foi entre outras Vizinhanças aí Vamos coletar Essas recompensas Aqui agora ó Beleza Muito bom Permaneceu Na liga dos veteranos Tá Porque não teve assim Uma competição Né Entre Olha lá Caraca Competição Entre outras Outras Equipes aí Tá Próxima corrida 14 horas Né galera Olha a pontuação aí Tá O A gente ficou em décimo Tá Acho que das outras Campos ali É isso mesmo né Galera Ah tava meio que Disputando né Ó Com outras aí Também ó Legal Vesteirando né Bacana Da hora Esse copensas aí Ajudou bastante né Agora vamos Coletar essa daqui ó Rodinha da sorte Tá Eita Eu dou sorte Nisso daqui hein Mais uma Mais uma Giro gratuito aí Por conta do passe Né galera Falando nisso Olha aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui Deixa eu pegar o vídeo Olha aqui o vídeo Comprando o passe Tá galera Olha aí ó Clicando ali ó A pequena Grande Casquinha Né velho Olha aí ó 27 Comprando aí né Que presente Um passe aí Tá bom Olha lá O tanto de prêmio Que eu ganhei Valeu Casaquinha Olha aí galera Muito bom né Esse passe Eu já vou explicar Um pouco mais Sobre o passe Para vocês Pra quem tem Duvida aí né Eu escolhi A bancada de cana Tá Bancadinha de cana E ganha várias Outras recompensas Giro extra Né ó Beleza Cara muito legal Brigadão aí A grande Casquinha Né velho Sempre Ajudando e Fortalecendo a gente Deixa eu clicar aqui Agora Esse de 27 reais Galera Ele só vai até aqui Tá Aí o passe Festivo Começa aqui Aí você tem que comprar Outro passe É 27 44 90 Tudo Então esse daqui O passe rural Ele vai somente Até aqui A gente ganha Todas as recompensas Legais Tá Vou mostrar Recompensas já Coletadas Aqui os itens Aqui Tá Aqui que a gente Pega Né galera Gosta de coisinha Da hora Pra coletar Esse aqui Também Eu esqueci Eu entrei Pra gravar E eu vi Que eu não tinha Esses materiais Eu joguei Eles aqui Tá galera Eu não Fudei Beleza Aí garoto Já planta Já planta O trigo Eu gosto De fazer o evento Eu gosto De fazer o evento Aí do Essa daqui Da vizinhança A corrida Da vizinhança Deixa eu colocar Algumas coisas Aqui Elevanda Bora Elevanda Olha o vídeo Será De Da hora Da hora Deixa eu Colocar Esse Agora vamos Coletar os recursos Tá galera Eu vou fazer Vou fazer as entregas Aqui Tá Tanto de entrega Galera Beleza Ai já considera Deixar o like Também Tá E aí Tá curtindo O joguinho Da facentinha Joguinho 60 horas Pronto Vamos liberar Agora Inventário Se atentar Pra ver Se vale a pena Tá fazendo A entrega Deu as entregas Aí galera Dropa pouquinha coisa Isso aqui é pouquinha coisa Mas Não pediu tanta coisa Assim Pronto Acho que já liberou Bastante Aí do inventário Não Olha lá Já pegou os níveis Também Vamos coletar tudo Aí o pessoal Já tá comprando Comprou tudo Tá barato É de qualidade Beleza Pode confiar Ele que gasta Certo Eu vou colocar Não Não vou colocar Nada aqui Não O bolinho Olha o bolinho O bolinho O bolinho De De chocolate Bolinho de chocolate Vé Tá faltando O couro Vamos adicionar Eu fiquei Com o dente Deixa eu ver aqui Vou adicionar Isso aqui Tá Vou pegar essa torta De bacon Certo E agora Os ovinhos Olha aí Beleza Já alimenta Também isso daí Pra tá inventando E perdendo inventário Mais um Mais um Mais um Mais um Pronto Foi Mandou o barquinho Partiu Mandou o barquinho Partiu Partiu Galera Certo Ah essa setinha Essa aqui Que eu ainda não utilizei Nenhum desses aceleradores Tá Beleza Vamos mostrar as novidades Aqui Vou lá primeiro Na área de pesca Pra ver se já Dropou Esse pesca Normal Mal aqui Galera Vocês jogam Essa rede De pesca Tô jogando A rede De pesca Só que dropa Pouquinho Né E três A cada Peixaria Cada pescada Tá Ó Já Virou mais Antes de eu plantar Vamos já fazer as coisas Aqui Né Galera Ó Nada Beleza Tava parada Hein Olha aí Eu vou tá utilizando Os bonitinhos ali Também Os tiozinhos ali Ó Comprar mais Vai Pode ir Vê se eu acho Aqui pra comprar Galera Colocar esse aqui Vê se eu acho Aí pra comprar E tem uma dica Monstruosa aí Pra comprar Os itens aqui Já gravei vídeo Tá Beleza Se você não assistiu Assiste lá É legal Nessa playlist Tá na descrição Não Não tem nenhum Parado Galera Uma coisinha Olha o tanto De coisa Que tem aqui Caramba Tá Deixa eu ver Se eu consigo evoluir Um pouco o terreno Aqui ó Boa Eita Galera Sete 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 Eu acho que eu vou Vou liberar Liberar essa parte Essa aqui é 11 E essa daqui Essa daqui é 15 Vai ser aqui do lado Beleza Pronto Já liberou também Um espaço Aqui ó Olha que legal Galera Essa árvore aqui ó Aí garoto Agora Espacinho Ficou legal Agora Vou colocar mais umas plantas Aqui depois Tá ó Cacau Eu já vou coletar Logo isso aqui Galera Aqui pelo que eu vi Demora bastante Aí pra isso Crescer Vou testar Pézinho Tchau Tenta deixar Organizado Né galera Eu gosto de Quem gosta aí galera Eu gosto desses jogos Assim de Fazenda Tá Entra aí no jogo Ó Tempo Vamos organizar Pra certinho Essa daqui Eu vou colocar aqui Pra frente Aí galera Tá muito próximo De uma da outra Mas ela não quer Ficar junto não Beleza Deixa assim então Vira ela pra cá Acho que é porque Ela precisa virar Né galera Aí Deixa assim Esse aqui o que é O que é esse aqui Parece que é cacau Também Aí Coloca o cacauzinho Aqui na frente Tirou o cacauzinho Perfeito Eu digo Aqui mais um Esse cacau Opa Pera Certo Vira ela Certo Olha aí galera Tá lotando Já hein Vamos colocar Já isso Bora ajudar Todo mundo Vou fazer Depois O vídeo Visitando A fazenda Aí hein A fazenda Da galera Beleza Já vai organizando Aí hein Casquinha Essa sua fazendinha Aí ó Essa baguncinha Sua aí ó Né Pronto Então coletamos Tudo aqui Vamos tá utilizando Isso aqui Porque eu ainda não vi Como é que funciona A gente vai ver Agora Deixa eu só coletar Esse aqui Também lutou Né Sabia que ia lutar Coloca mais um pouquinho Desse Cadar Aí garoto Certo Também já era Perfeito Deixa aí Beleza Agora vamos tá Utilizando Essa aqui Opa Peguei Essas peixinhas Deixar as bancadas Funcionando Outra bancada Aqui Não pode deixar Essas bancadas Paradas Não tá Eu tenho que construir Mais um É que vai muito dinheiro Galera Vai muito dinheiro Essas coisas Aqui Velho Coloca isso Faz os outros Aqui também Tem chance De vir diamantes Tá O que a gente consegue Tá fazendo Os tiozinhos Selecione Ajudante A Rose Ajuda com os animais Da fazenda Tá E o Ernest Ajuda com o engenho E a fábrica De laticínios Vamos ver como é que funciona A Rose Olha lá Prazer em te conhecer No espírito da boa vizinhança Oferecemos nosso serviço De graça Por sete dias Tá galera Olha aí Sete dias De serviço Graça Ok Vamos testar Tá Então sempre manter Um estoque Olha aí Contrata a Rose Olha lá Ela já vai coletando As coisas Vila do ajudante Olha lá Tudo que ela vai coletando Confirmar O que é isso aqui Sempre manter um estoque Vamos ver Contrata a Rose Beleza Vamos colocar cinco de cada Certo Vamos ver como é que funciona Confirma Certo Seis dias Olha aí galera Ela vai coletando Beleza Olha que da hora O estoque da Rose Ah Entendi Agora o Ernest Dá prazer em te conhecer Né Precisamos ter Que a gente entendi Tá Ah ele sempre vai coletando Olha aí galera Isso aqui é a quantidade De itens aí Ele vai mantendo No inventário dele A gente pode estar pegando Depois também Tá Olha aí Precisa de mais canas de açúcar Para produzir açúcar Refinado Entendi E aqui também Não vai Ele vai gastando Tudo Ele vai pegando Seus itens Olha lá E plantando Coletando Os itens Olha lá Parmel automático Tá vendo Olha lá Ela pegando as coisas Olha Que da hora Esse negócio aqui Mas só que Que nem falou Precisa ter o O inventário Sempre cheio Né Beleza Gostei disso aqui Pessoal tem esse negócio No last day Cara Desvazia um pouco O inventário Né Olha lá Eles vão coletando Certo De arroz É 16 de 30 Mais uma achadinha Vamos ali Para a cidade Vou tentar colher Essas coisas Olha lá O bacon Ele coletando Os itens Aí ó Quem tava utilizando Esse aqui Eu não tinha utilizado Ainda Já lembrou faz tempo Já isso Tá O que eu falei Ah mano Eu vou gravar um vídeo Aí Que eu mostro Em vídeo Né Como é que funciona Olha lá Que da hora Cara Ela tá Aparece o bonequinho Aqui Não aparece Não Olha lá Coletando E dando ração Ainda Beleza Caraca Que pisando Da hora Pronto Apastece aí Beleza Agora vamos passar Aqui Ele vai coletando Também as coisas Aqui Deixa eu passar Na cidadezinha Aqui Sempre se atente É isso É spin Participe da roda Da sorte Hoje Aproveito Quatro Passos Com vales Ah Entendi Ah Não ganhei nenhum Eu já vi Não ganhei nenhum Nenhum Né Cadê Eu que pedi Ajuda aí Tá Isso aqui Que faz Pra gente Poder Tá Ganhando Ali Opa Animais Resgatados Boletar Recompensa Opa Missões De hoje De hoje Que que é isso Aqui Boa É a data Que a gente ganhou Quais as missões Aí Visite uma Picharia Complete entrega A gente ganhou A roleta Aí também Né Cadê Tete Mais uma Para 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 Beleza E o giro Gratuito Aí do passe Segurado Não sei se Me enganar Não Pronto Agora vamos ver Que a gente tem A peixaria Aqui Ó Vai lá Entrega Isso daí Boa Aí já Cumpri a missão Ó Peixaria Né É Agora Complete entregas Onde Que a gente tem Entrega Pra fazer Olha a pimentinha Pronto Vou ter Esse aqui Vamos lá Loja Também Aqui Ok Eu não tenho Vamos lá Ó O hipopótamo Tá perdido Tem galera Vamos lá Pode não Já foi mais um Mais uma casa Isso aqui É bom Pra tá Ó A loja Tá vendo O que dá pra comprar Cara O lago Ó Já dá pra comprar Bastante coisa Eu consigo Comprar Esse Toca novamente Pra comprar O teu paciente É curso Já hein Galera Tem que aproveitar Isso aqui Tem 13 dias Tá vendo Pra quem Pergunta aí Como é que faz Pra conseguir Essas coisas Assim É novo pedido Em breve O spa Mais um Você encontrou São 3 Né Por dia Aqui Mais um Ali embaixo Por dia Não A gente encontra 3 E depois Tem que fazer Entrega Né Galera Onde a gente Tá Onde eu deixei Ali Pronto Já foram 3 Vamos deixar Ele lá No De onde Que tava O Breganet Pronto Completar O que Lá Mais um Vai ganhando Bastante pontinho Ó Isso aqui Eu não tenho Deixa eu aumentar Aqui a tela Aqui Era aqui O Pit Stop E o que Bacon 4 Bacon 2 Vamos por aqui E agora Vamos deixar O carrinho Vrum Vrum Até aqui Caraca 7 Ixi Dá pra eu ter Se eu soubesse Que ia passar Por aqui Eu tinha parado Antes Não tem como parar Não Acelerar Tá Então São 30 minutos Pra tá Deixando Deixa eu ver Se eu já peguei O grátis Tô pagando Depois eu assisto Essa propaganda Aí Voltamos Aqui Para a fazendinha Mano Dá pra A gente ficar Aqui Eu acho Que eu vou Usar Esse aqui Também Tá Depois eu volto Por enquanto Deixa eu Coletar Todos os recursos Mano É muita coisa Você entra Aqui na fazendinha Cadê 10 queijos Ali Ah Pega Ah Eu escolhi Na premiação Lembrei Peraí Peraí Aí Perfeito Deixa fabricando Esse trenzinho Aqui Já tem Isso ali Não é que Mano Você fica aqui O dia inteiro Aqui Fazendo essas coisas Tem bastante Tem bastante Flora Flora Mais rapidinho Faltando Né Pronto Deixa isso aqui Por enquanto Deixar sempre Produzindo Alguma coisa Pensa Porque não tem Nem um bolinho Ó o bolinho Bolinho É 7 dias Grátis Né mano Que eles ficam Ajudando Aí Ó Esse já colocou Esse vai Um Aí Aqui Não tem Não tem Anoterração Beleza Então todos Foram ali Pra esperar Ó Ela já tá ali Já Foi ela que colocou Foi Pronto Essa daqui Ela tá pedindo O trequinho Eu vou ter Que comprar Mas eu localizo Beleza Mano Então Mano Muito da hora Eu tenho mais Alguma coisa pra fazer Aqui Cara Tem muita Mais uma coisa pra fazer Tem um monte de coisa Eu preciso de ração Eu vou colher Isso aqui Galera E eu vou plantar Algumas coisas Que eu tô precisando Vamos ver se a gente ganhou Alguma coisinha extra Opa Vem um extra ali Vou plantar Essa cenoura Beleza Galera Eu vou ficando por aqui Brigadão pelo Eu vou passar na cidade Ali antes Vai embora Com o likezão Não deixa o likezão Pra fortalecer Tá galera Se você assistiu o vídeo Até que Comentei Fazendinha Se você for o primeiro A comentar Aí galera Fazendinha Eu vou fixar O seu comentário No vídeo Tá Pegar o coração Também aí Certo Tamo junto Vai colocar Esse aqui Vai ter outra cidade Ali também Quem já liberou Essa cidade aqui Galera Tem que ver que tem Bastante coisa Certo Depois Vai ter nove minutos Vai Opa O cinema Mandar alguém Pro cinema Ficou gente nova Aqui E aí Vai lá pro cinema Aqui ainda Falta quatro horas Esse aqui Não tem lugar nenhum Mandaram embora Melhorar Melhorar Da cidade Ah entendi Pra que serve Nível um ainda O trem Abandonado O trem pessoal Dos bloqueios Nível quatro De reputação Bonitinho Aqui é um hambúrguer Perfeito Então tá Aqui só que é Meio limitado Ainda por enquanto Né Beleza Então tamo junto Aí Cara Tem tanta coisa Que depois Eu vou Vou voltar Aqui Eu tenho que Esperar Essa ração Ficar pronta Pra eu poder Estar adicionando Mais coisas Né Vou ver Se eu comprei Também Apareceu Apareceu Não Ah Não sei Deixa eu ver Se tem alguém Vendendo Visitar a Fazendinha Da galera Ou que foi Pra Elisa De novo Vai ser Pro Devaldo Não Só Padrãozinho Mesmo Né Beleza Então tamo junto Galera Obrigadão Pela presença Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau